Muito legal estar aqui falando um pouco do nosso novo business. Na verdade a gente vai cuidar de editora e vamos lançar os discos dos nossos produtores, dos nossos artistas fisicamente. Além, claro, de disponibilizar isso para os sites que vendem conteúdo, ou seja, vendem música digital fora e aqui também no Brasil, que são alguns já. Penso que é muito importante essa atitude de se criar um Real Music para poder auxiliar melhor as pessoas e fazer com que elas entendam melhor sobre a música eletrônica, sobre equipamento, sobre a cultura DJ. E eu acredito que a exemplo do que acontece fora, aqui não tem como não ser um grande sucesso. Para você que está na dúvida em ir ou não conhecer um pouco mais de música eletrônica, eu diria que se você está na dúvida é porque você tem algum interesse. Se você tem um interesse, mata, porque lá você vai poder encontrar pessoas experientes falando sobre mercado, sobre produção, vai poder conhecer equipamentos, vai aprender sobre tecnologia. E ser DJ é uma coisa fantástica e maravilhosa, mas requer muito estudo e muita dedicação, é o contrário do que muita gente acha ou pensa. E não perde a oportunidade não, é importante a gente fortalecer a cena e o mercado e tudo que gira em torno da música eletrônica e da música jovem mundial. A gente tem muito para crescer aqui e quem sabe amanhã você não vai estar aqui falando.